Vai, 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 vem novinha Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17 Virgiva e embora sem cabaço Vem pro Elipa Virgiva e embora sem cabaço Se liga aí novinha, oh, o papai é brabo Se liga aí novinha, oh, o papai é brabo Vem pras casinhas virgem, vai embora sem capaço Vem pro ele, pra virgem, vai embora sem capaço Vem pra 17 virgem, vai embora sem capaço Vem pras casinhas virgem, vai embora sem capaço Vem pro ele, pra virgem, vai embora sem capaço Tô solteira, é só bailão, tô solteira 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 É só bailar, 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 vai, vai Esse é o Temis Marinhão Temis Marinhão Brota, brota Ela é sua fluxo de rua, caralho Viquei, manda lá Vem novinha, vem novinha Que a Pepeguinha pôs cria Vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha Se liga na minha visão, que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17 virgem, vai embora sem capaço Vem pro Elipa virgem, vai embora sem capaço Vem pra Marconi virgem, vai embora sem capaço Vem pra 17 virgem, vai embora sem capaço Vem pro Elipa virgem, vai embora sem capaço Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Vem pras casinha virgem, vai embora sem capaço Vem pro Elipa virgem, vai embora sem capaço Vem pra 17 virgem, vai embora sem capaço Vem pras casinha virgem, vai embora sem capaço Vem pro Elipa virgem, vai embora sem capaço Tô solteira, é só bailão, tô solteira